Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu queria ensinar para vocês como dobrar camiseta de uma forma rápida e prática. Porque antigamente eu dobrava assim. Depois eu aprendi a dobrar desse jeito. Viram que prático? Então gente, eu queria ensinar para vocês porque facilitam muito a minha vida aprender a dobrar assim mais rápido. Porque economiza tempo, fica bonito e você não tem todo aquele trabalhão para dobrar. Então eu queria estar ensinando para vocês. Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos começar. Vocês vão pegar essa parte que está na frente, não a que está próxima a você. Na frente, tudo bem? Então vamos pegar entre a gola e a manga, bem ao meio aqui. E os lugares que a gente vai segurar na camiseta são aqui no meio, entre a gola e a manga. Nessa mesma linha, aqui e aqui no final. Na mesma linha, tá bom? Então vamos lá. Você segura aqui o meio, define o meio da camiseta nessa mesma linha, segura. E daí você puxando e mantendo essa aqui, você vai segurar aqui. Tá vendo? Segurou, você vai puxar assim. E daí você deita a camiseta e puxa por cima. E aí está a nossa camiseta dobrada de um jeito bem facinho, não é verdade? Bom pessoal, então é isso. Espero que tenha facilitado a vida de vocês, de como dobrar as camisetas e que vocês utilizem. Então se vocês gostaram da dica, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!